Eu te falei onde isso ia chegar Nenhum igual ela, cê nunca vai encontrar Ela não queria nada sério, só queria curtir Teu sentimento era mentira, ela tu só quis iludir Você sempre vacilava e ela correndo atrás Agora o mundo girou pra ser ela, não te quer mais A fila andou, e quando o sol tá batida é ela Quem joga o popô, agora vai A fila andou, quando cê tava com ela Você sempre vacilou, agora vai A fila andou, nessa girada do mundo Foi você que se viu, agora vai A fila andou, agora ela tá bem Olha onde ela chegou